São as centros anos e, como nele, no meu caso, de verdade, aprendemos sobre o desenvolvimento de 1500 e vitória de 1626. É justamente entre 1800 e 1900, nesse pedacinho aqui, entre 1860 e 1860, que o nosso trabalho vai ficar concentrado, mais precisamente, em 1856 e 1851. Nesse inferno aqui, nesse vitória do Deus, o pior momento, o momento mais catastrófico da sua história, em 1859, vai perder o maior ponto de sua história. Por isso, eu dei como título Vitória de Santo Antônio, a década dos Espéricos. E o que foi que aconteceu em todo o livro, em 1856?